Música Daí galera, chefe de novo, aminte na área, a gente vem com a terceira partida da final do All Stars Entre os jogadores, o espanhol T2 contra The Viper, o norueguês No placar agregado, um a um entre os dois jogadores que se enfrentam numa melhor de nove partidas Quem levar cinco torna-se o campeão do torneio Agora é o mapa de Teen Isles, onde tem aquela parada de uma ilha mais longa que o habitual Ilhas, ele traz todo esse confronto entre duas grandes ilhas Contra a civilização dos italianos versus a civilização Italian War Vamos conferir na visão do T2, games intercalados Na última partida, no mapa de Ghost Lake, empate por parte do jogador The Viper Num crossball fight pesado entre Britons versus Etíopes E cada uma das partidas vai ter um contexto diferenciado um do outro A civilização dos italianos tem toda a bonificação na questão de pescas, na parte de docas E também na parte de evolução de era mais rápida que o habitual, galera Então são 15% mais barato a partir da Dark, para Feudal, para você passar de era Podendo dessa forma fazer festa imperial no mapa de ilhas absurdo, muito rápido nos mapas de água Alguns casos em mapas de migração, a gente viu até a questão de 22 minutos como foi o slam em uma das partidas do próprio torneio A gente vai conferindo aqui agora o próximo, a gente já tem na agenda Campeonato já acontecendo do mês de julho Escape Euro A gente vai conferir todo o processo de treinamento e também ali a parte de torneio principal Na faixa de um torneio por mês O outro torneio tem uma premiação de 5 mil dólares, é maior que esse E dessa forma a versão EG HD vai se consolidando Não temos a data do lançamento durante a temporada do próximo EG Fan Paris A gente vai conferir ainda ao longo dessa temporada qual que vai ser a data de lançamento desse game E aqui a gente vai fazendo toda a conferência no mapa, como que vai funcionar, galera A gente vai aqui analisando agora, ali os italianos vão soltando aqui as suas pescas Vai com tempo de 9h20, o jogador espanhol Tito, ele é um excelente player em mapas de água Ele foi finalista contra o brasileiro Fire no último torneio chamado de Masters of Isis Bem que o The Viper não estava jogando aquele torneio O The Viper estava jogando as finais do Clã Masters em 2016 E foi por esse motivo que ele não se inscreveu naquele torneio Se não, certamente ele estaria ali dando dor de cabeça contra os seus adversários O The Viper já começa ali a tirar a parte de pescas do espanhol na parte frontal A gente vai fazendo aqui conferência de como que vai funcionando toda a briga no mapa de Dinhas A gente vai aqui analisando como é que vai se sucedendo todo o confronto dos dois jogadores no game Vamos aqui analisando como é que vai funcionando Briga pesada, balsa de demolição ali por parte do jogador Tito Pra fazer ali o confronto contra os fires do seu adversário Os dois vão se enfrentando na versão, galera, HD do Age of Empires No último grande torneio, na versão clássica do Age of Strike, The Balance O próprio The Viper foi o campeão Qual será que é o torneio que o The Viper não vai ganhar? Fica essa realmente a pergunta, porque o cidadão ele ganha quase todos os torneios Ele pode não ser o top 1, mas torneio é o seu sobrenome A gente vai aqui conferindo como é que vai ali o jogador Tito Fazendo o seu confronto ali na parte estratégica É complexo esse novo sistema de combate de água Temos os galeões de fogo, temos os barcos normais, temos balsas de demolição E fazer ali todo o confronto entre as duas formas de combate É o que interessa para os dois players A gente vai aqui conferindo agora ali outra balsa de demolição naquele canto da esquerda Pop 40 para o Tito, The Viper deu aquela virada Vamos conferir se tem alguma coisa de arquearias Já, por enquanto já vai, inclusive se organizando para a parte de arquearia Vai fazer estábulos o jogador The Viper O The Viper vai buscar invasão de cavalo, galera Ele vai fazer um negócio aqui um pouco diferenciado do normal Na parte estratégica, o norueguês The Viper Por enquanto os dois vão se enfrentando Pop 4-1 contra 4-8 O The Viper está um pouco mais sólido na partida, na parte econômica Vamos dar uma conferida na visão dele agora como que ele vai proceder Ele vai fazendo lá uma exploração na parte superior esquerda da ilha Do outro lado da base do seu adversário Continua-se os dois aqui se desenvolvendo No mapa de ilhas, galera Por enquanto na parte da direita a gente vai analisando agora Como é que vai se consolidando o confronto entre os dois jogadores Aqui a gente vai agora para a esquerda Pop 4-8 Agora vai soltando alguns barcos, galeões de guerra Ali na parte da direita Cavalos aqui agora para sair por transporte para os adversários A gente vai conferir, galera Vai em vez de fazer a invasão com a questão de arqueiros Ele vai invadir com o cavalo Ele vai fazer cavalos justamente para ele se defender de eventuais arqueiros do seu adversário Então ele já está pensando numa situação de ataque e defesa Uma estratégia interessante Vamos conferir os cavalos do The Viper na base do Espanhol T2 Para pegar e paralisar a madeira do seu adversário, galera Lá interessante Boa jogada do The Viper agora Ali só que o seu adversário já tem ali uma defesa até organizada Foi rápida ali Foi inteligente A defesa do T2 Nesses momentos que a gente vê a habilidade dos top players, galera Na parte de defesa Olhem só a camuflagem Praticamente tira toda a capacidade ali De ataque do seu adversário ali na parte defensiva Vai buscando pedra O jogador The Viper com o intuito de tentar algum castelo Na parte defensiva Vamos analisar aqui, pessoal Como é que vai se sucedendo todo ataque e defesa Do jogador da cor amarela Conhecido como The Viper Vamos analisar aqui como é que vai se sucedendo Pop 70 para ele O T2 Pop 61 Tem uma economia mais apurada O The Viper impressionante Como o The Viper tem uma habilidade Para trabalhar a parte econômica Mas é uma partida equilibrada O T2, ele tem muita capacidade em mapa de água A gente já teve várias vezes Vários games que ele demonstrou essa habilidade Ele virou Mas aqui, galera, não tem É imprevisível Aqui, sempre o The Viper vai ter, logicamente, a preferência Ele é o jogador a ser batido Entre os melhores atualmente Com o melhor ritmo de game No cenário do Age Aqui a gente vai conferindo um jogo que vai para a Imperial Não tem outro Como se definir, galera, na caixa de hoje Esse game vai ser na Era Imperial Por enquanto tem duas, três helíquias Agora o jogador The Viper tem um benefício de conseguir ali Como a gente confere A parte de avanço Ele fez agora uma estratégia com lights Essas pequenas coisas aqui Com scouts É que faz a diferença no médio e longo prazo na partida Para a questão, galera, de economia Ele vai agora clicar para a Imperial O jogador The Viper Ele vai fazendo aqui as suas outras construções Ele vai fazendo aqui agora a sua ferraria Ali vai o pano para a Imperial Fez ali a parte de universidade E vai se organizando para avançar para a próxima era O jogador da cor amarela Conhecido como The Viper Vamos analisar aqui como é que vai funcionar Ele continua se organizando Pop 103 para ele na parte econômica Continua ali se organizando São várias e várias docas Nas laterais para ele Ele continua agora ali fazendo avanço Para a esquerda ali Ele vai avançando para a parte Da ilha do seu adversário Vai buscar a galera ali Fazer os condutieiros O jogador The Viper A ideia basicamente é fazer condutieiros na invasão Eles aguentam pesada A questão de flechas Os condutieiros Vamos analisar agora Já começa a soltar aqui os condutieiros O seu adversário preocupado Já começa a fazer muro Vai vir castelo agora Para cima do seu adversário O jogador The Viper Foi ali agora sendo agressivo Os dois condutieiros ali Começam a fazer o ataque Para cima do seu adversário Que vai erguendo ali a questão De torre para cima Do jogador adversário Olha só a defesa ali Muito bem arquitetada Dificuldade ali para erguer o castelo Preocupação tentativa Agora de tirar aquela torre do seu adversário Muita agressividade do seu adversário Ali na defesa galera Impressionante Como não quer conversa ali o jogador Tietu Tentando cuidar todas as invasões Agora é terra e água Briga pesada para cima do Tietu Terceira partida das finais do torneio All Stars A gente vai aqui conferindo agora ali A tentativa do jogador The Viper Na sua invasão Do outro lado também vai acontecendo invasão Galera agora generalizada contra o seu adversário Lá o jogador a gente vai conferir a infantaria pesada dos condutieiros dos italianos Que vão fazendo ali galera A invasão para cima do jogador The Viper Mas tem uma defesa ali agora interessante Vai tirando agora o que pode naquele setor ali avançado Olhem só os condutieiros ali agora pegando a economia ali do seu adversário Um tentando controlar o ataque do outro A gente vai conferindo Pop 39 Continua aqui ambos Fazendo todo o processo de ataque e defesa No game Na parte superior a gente vai aqui conferindo Como é que vai funcionando Pessoal A briga entre os dois players Aqui a gente vai conferindo agora ali Mais e mais Barracas GG galera 2x1 para o The Viper fazendo a virada Fazendo a força no mapa de água Como era de esperar Por parte do jogador The Viper Mais views para ele Mais economia ali Para ele também Mais skills basicamente para o T2 E é por aí galera Caso tenham gostado do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau